A zia é uma sensação de queimação vinda da parte de trás do externo, um osso localizado na parte anterior do tórax. Ela causa uma dor que às vezes sobe pelo peito e pode se irradiar para o pescoço ou a garganta. A zia ocasional é comum e não há motivo para preocupação, sendo possível tratá-la por conta própria. Já a zia mais frequente e que interfere na rotina pode ser sinal de algum problema mais grave. Normalmente, quando a comida ou a bebida entra no estômago, uma faixa muscular no final do esôfago fecha o órgão, para que seja feita a digestão. Essa faixa é chamada de esfíncter esofágico inferior, e-ei. Se essa faixa não se fechar o suficiente, o conteúdo do estômago pode voltar, refluxo, para o esôfago. Esse material parcialmente digerido pode irritar o esôfago, provocando alguns sintomas, entre eles a zia. Esse refluxo costuma ser pior quando a pessoa deita ou se inclina. A maior probabilidade de uma pessoa apresentar o sintoma se ela tiver hernia de hiato. A hernia de hiato acontece quando parte do estômago se projeta para dentro da cavidade torácica, o que enfraquece o esfíncter e facilita a volta do ácido desde o estômago até o esôfago, causando, assim, a zia. A gravidez e o uso excessivo de medicamentos também podem provocar ou intensificar a queimação. O tratamento do problema pode até incluir o uso de medicamentos, mas os especialistas garantem que só isso não funciona. O método mais eficiente contra a queimação no estômago é a mudança de hábitos tanto em relação à sua dieta quanto à forma como os alimentos são consumidos. Mastigando bem os alimentos, por exemplo, você facilita o trabalho do estômago, que pode produzir menos ácido. Os cuidados são todos muito simples, na verdade, mas fazem uma tremenda diferença na sua digestão. Acompanhe todos eles para começar e encerrar suas refeições com muito prazer. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado.